Olhar para o céu já não é a melhor opção para descobrir como ficará o tempo. O sol pode até aparecer, mas sempre tem uma nuvem que pode indicar que vem chuva. A tendência é que o mês de novembro continue ainda com essa abundância de chuva. Nós temos a frente fria que está se aproximando e o tempo pode voltar a ficar fechado e chover mais durante os próximos dias. Nós estamos caminhando em direção ao nosso verão, saindo para a primavera e indo para o verão. A tendência é o aumento gradativo das temperaturas. Temperaturas facilmente vão passar dos 30, 32 até mesmo 35 graus. A tendência é que o tempo ainda fique mais fechado, com chuvas mais abundantes. E melhoria, sobretudo, da umidade relativa do ar. Umidade relativa próxima a 80, 90%. Não tem nada de excepcional, está dentro das nossas características climáticas da nossa região. As pessoas estranham muito essa abundância de chuva, mas o normal para essa época do ano é chuva. Quando fica duas, três semanas sem chover, já foge desse risco normal esperado para essa época do ano. Esse ano já está chovendo mais. Começou em setembro e aumentou a frequência. Na segunda quinzena de outubro, choveu 216 milímetros, 100 acima da média histórica da região. E agora já choveu 75% do esperado para todo o mês de novembro. Com a intensificação dessas frentes frias chegando na nossa região, nós podemos ter sim chuvas mais abundantes, até mesmo mais fortes nesse cenário, aqui para essa época do ano. Quando a gente faz uma relação de chuvas fortes, novembro, dezembro, janeiro, são os meses que nós temos as chuvas de volume ou de altura mais elevada aqui para a nossa região. No dia primeiro deste mês, uma chuva causou estragos em toda a cidade. Os fortes ventos contribuíram para a queda de árvores em vários bairros. Neste clube social, no bairro Copacabana, a água invadiu o vestiário. Estragos materiais e caos no trânsito. E é a partir de agora, até janeiro, que chuvas ficam mais fortes ainda. As chuvas de verão, elas ocorrem normalmente no final da tarde e início da noite. Quando a gente fala em termos de alerta e preocupação da defesa civil para riscos relacionados a esse evento meteorológico, sempre no final da tarde e início da noite, quando nós temos essa queda da temperatura, é o cenário propício para ocorrer chuvas mais fortes. Pode acontecer perante a chegada do sistema frontal, até mesmo acontecer a formação de cumulonimbos, aquelas nuvens que geram trovoadas, rajadas de vento muito fortes e precipitação de granizo. Normalmente, no nosso período chuvoso, correspondente aos meses de verão, a gente pode ter uma, duas precipitações de granizo, mas isso é muito normal. Tudo o que é importante para saber como se comporta o tempo é fornecido por estas mini estações climatológicas. São cinco distribuídas em alguns pontos da cidade, uma delas na Universidade Federal de Uberlândia. É uma parceria entre a Universidade, a Prodaúbe, que é a empresa de processamento de dados do município, e a defesa civil. Até 2019, a expectativa é que 42 estações estejam em funcionamento em Uberlândia. A Prodaúbe vai coletar esses dados das estações, vai mandar para a UFU, isso em tempo, quase que imediato, a UFU vai pegar esses dados e já vai fazer a capturação desses dados e vai nos encaminhar. Isso aí, nós esperamos que seja feito no máximo até um minuto, esses dados da estação até a chegada do aplicativo nosso. As estações fornecem dados da temperatura, umidade relativa do ar, a velocidade do vento, pressão atmosférica e ainda indicam a direção do vento e a quantidade de chuva. Ela tem capacidade de pegar dados relacionados às condições de tempo, transmitir esse dado online para o laboratório, até mesmo para a defesa civil. A partir do momento que a gente pega esse dado, tabula, a gente consegue transformar essas informações, fazendo uma espécie de diagnóstico das condições de tempo presentes em cada setor da cidade de Uberlândia. É um equipamento que é composto por um anemômetro, que indica a direção, a velocidade do vento, que são esses equipamentos que estão na parte mais alta, aquele que fica girando com espécie de birutinha. Um pluviógrafo, que ele pega o volume ou a altura total de precipitação, calcula isso em termos de dados, em termos de milímetros, já envia direto para o sensor. Nós temos uma placa, que é uma fotocélula que transforma essa radiação solar em energia elétrica, para provar todo o sistema. Aqui nós temos sensores de temperatura e umidade relativa do ar, que manda para uma central data log, e a central data log envia esses dados via GSM para a rede de internet, onde a gente pode acessar esses dados e fazer as análises necessárias. Uma das estações adquiridas é essa aqui, que está instalada na sede da nona região integrada de segurança pública no bairro Jardim Patrícia. Outras três já estão em funcionamento no Distrito Industrial, Terminal Central e também Parque do Sabiar. A previsão é que o município conte ainda com mais equipamentos como este, que vão ajudar a Defesa Civil a identificar possíveis locais de alagamento. Foram adquiridas mais oito estações que nós estaremos instalando, agora já de imediato, nesses locais de maior risco, que são na região Norte, Oeste, Leste e Sul, aqui em Uberlândia. As demais, até meados do ano que vem, estamos aí aguardando um TAC do Ministério Público Federal para que nós possamos, com esse dinheiro, adquirir as demais estações e fazer a instalação delas. Outra ação promovida para conscientizar os moradores e evitar prejuízos é uma reunião que será realizada no Auditório do Corpo de Bombeiros no próximo dia 28, com moradores e empresários da Avenida Rondon Pacheco, uma das avenidas mais castigadas pelas chuvas.